Alcione canta para passageiros de avião que aguardava reparos em SP, vídeo. Ao G1, arquiteto que estava na aeronave afirmou que o voo estava marcado para 15h20 em Congonhas, em São Paulo, e atrasou por problema no ar-condicionado. Outro passageiro pediu e artista cantou para todos. Assista agora em... Últimas notícias. Passageiros de um avião parado no aeroporto de Congonhas na tarde deste domingo, seis, ganharam um pequeno show particular da cantora Alcione. O voo entre São Paulo e o Rio de Janeiro teve um atraso de aproximadamente 30 minutos. O arquiteto e urbanista Washington Fajardo estava no voo marcado para 15h20 e gravou um vídeo. Segundo ele, o piloto avisou sobre o problema no ar-condicionado quando todos já estavam na pista. Abre aspas. Umas pessoas ficaram reclamando e lá ao fundo um gritou. Fecha aspas. Canta para a gente, Alcione. Abre aspas. Eu estava na frente e nem tinha visto que ela estava ali perto. Cantou e relaxou todo mundo. Fecha aspas. Brinca, Fajardo. A aeronave pousou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por volta das 18h, sem problemas, segundo o passageiro. Alcione foi muito simpática e cheia de energia. Fez do limão uma limonada, ou melhor, uma caipirinha. Coisas que só acontecem em um voo ao rio, comenta o passageiro. Washington publicou o vídeo nas redes sociais. Só no Twitter o registro, até as 18h30, foi visto por mais de 160 mil pessoas. Quem é rainha nunca perde a majestade, escreveu uma pessoa. Segundo a agenda da cantora, ela fechou no sábado em Uberlândia, Minas Gerais. A próxima apresentação será no Recife, bem no dia 11 deste mês. A Later Lines Brasil informa que a aeronave do voo La 3918, São Paulo, Congonhas, Rio de Janeiro, Santos Dumont, deste domingo, 6-8, retornou do taxiamento para posição de estacionamento devido à necessidade de manutenção corretiva. A aeronave decolou em completa segurança às 16h e 37 e pousou em seu destino às 17h e 56. A companhia lamenta os transtornos causados e ressalta que prestou toda a assistência necessária aos clientes. Por fim, reitera que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos. Desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.